Vou dar uma comida, vou dar uma comida. Já vou, então vou ter... Oi. Cara, um amigo meu teve esse mesmo problema que você. Foi um otorrinolaringologista e o médio recomendou ele tomar um remédio controlado. Falou para tomar 300 mililitros de leite de miápica durante 5 dias. Tu vai ficar bem. Tá aí, né? Então, eu vou comer... Eu vou comer... Eu vou comer...